Olá, eu gostaria de parabenizar os realizadores do Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, que é um dos principais eventos de promoção do livro, da leitura, da literatura no nosso estado, pela realização da décima edição. Bom, apesar das circunstâncias difíceis, os organizadores mantiveram a chama do FLIV acesa e estão realizando agora uma edição que é online, mas também presencial, porque há o Drive-In Literário, que é realmente uma iniciativa fantástica, uma excelente ideia. Estão realmente de parabéns por realizarem, neste ano, mais uma edição do FLIV, promovendo a leitura, promovendo o livro, promovendo a literatura, isso é importantíssimo. O FLIV, mais uma vez, conta com o apoio, com a participação do governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Viva o FLIV, viva a literatura, viva a leitura!